Música Tamo junto pessoal, o que vocês viram aí é a plantação de couve-manteiga do Rogério aqui que eu estou tirando as mudas, estou com o envelope aqui, vai para a extrema em Minas Gerais vai para o nosso seguidor Leandro Aparecido Pereira vou postar hoje no Correio, provavelmente como é extrema em Minas, é pertinho, vai ser um dia útil para chegar ontem postamos uma embalagem para Belo Horizonte que foi de cebolinha e outra que foi para onde mesmo, para Montes Claros não foi, foi Belo Horizonte e Magé, 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 alguma coisa assim do Rio de Janeiro então ontem foi uma para o Rio de Janeiro, outra para Minas Gerais e hoje vai outra para Minas também o agricultor de Pacaembu que eu postei no início da semana, no início da semana não, se não me engano foi sexta-feira passada a vida é uma correria que eu fico meio perdido nos dias mas o agricultor já me confirmou que recebeu, já me mandou até uma foto das mudas lá que eu mandei para ele, vou mostrar a foto aí e provavelmente já deve ter plantado hoje que é quarta-feira o agricultor de Montes Claros eu acho que deve estar recebendo essa mercadoria hoje logo vou pedir a confirmação dele se chegou e você que estiver interessado, nosso Instagram é arrobaoagronosso, vai lá, chama nós que temos aqui couve manteiga e temos também algumas, eu vou até dar uma olhada lá, estou aqui na roça ainda vou dar uma olhada se eu tenho as mudas de cebolinha ainda, mas tem ontem ontem eu passei por aqui, dei uma olhada lá, tem cebolinha é o seguinte, vai ter que ser rápido, se alguém quiser cebolinha, mudas de cebolinha direto da roça aqui ó, atrás de mim o tanto de cebolinha que tem é muda dessa daí ó, cebolinha de roça me chama lá no Instagram chama nós lá, tem nosso contato na descrição do vídeo também que a gente vai mandar pelo correio, calculo o frete aí para vocês e mando sem custo só o custo das embalagens, das coisinhas que eu faço aqui e vocês pagam o frete, tá bom? sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso tamo junto aqui ó, cebolinha tem aqui ó essas são as mudas de cebolinha que eu estou enviando pelo correio são essas que estão plantadas aqui ó nessa roça todinha cebolinha direto da roça então você manda mensagem para mim eu mando as mudas para vocês aproveitando que eu estou aqui com essa bandejinha né com essa caixinha de couve na mão vou explicar um pouquinho para vocês como plantar essa couve para não deixar dúvida né a couve é bem facinho você arranca a muda do galho mesmo e planta na terra que ela já brota brotando você vai arrancando vai tirando muda forever ela sempre vai te dar muda dá para você encher uma roça aqui ó na plantaçãozinha de couve vou aqui no pé dela arranquei uma muda tá vendo? pego essa muda e boto na terra aqui ela vai brotar vai crescer igual essa daqui vai te dar um monte de mudinha dessa tá vendo esses galinhos? você vai arrancando e vai enchendo todinha a sua roça não se preocupa que ela vai dar muda forever para sempre você vai ter bastante muda dessa couve e manteiga direto da roça aqui de Mogi das Cruzes para você aí para a sua cidade tá bom? chama lá no Instagram arroba o agronosso vem com nós vamos aqui mostrar um pouquinho da cebolinha para vocês a cebolinha a mesma coisa que ela vai te dar muda essa daqui está plantada já tem um tempinho ó aqui ó uma duas três quatro cinco seis só esse tucho aqui tem seis mudas para você arrancar eu mando mais ou menos uns dez tuchos desse aqui uns dez tuchos desse você separando ele plantando ele der seis mudas são 60 mudas que você vai ter logo logo você consegue também encher a sua roça com essa cebolinha da roça essa daqui não foi semeada ela foi arrancada mudas dela mesmo e plantado aqui ó tudinho tiver paciência souber trabalhar consegue encher a sua roça também de mudas de cebolinha cebolinha e couve-manteiga vem com nós agora chega de conversa partiu correio valeu gente e um abraço aí para o Leandro de extrema Minas Gerais tamo junto Leandro aqui o quento nasce mais um mato vem e vem forte aqui ó olha o quento aqui ele plantou o quento em cova tem o nosso videozinho lá de plantando o quento na cova acessa lá aqui ó no finalzinho já estamos praticamente na rua finalzinho da roça do Rogério ele tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez onze canteiros de quento que ele aplicou o mata-mato o afalon tá vendo o quento tá bonitinho e secou o mato esse mato vai secar vai cair tudo e fica só o quento a dosagem que ele usou aqui foi 40 ml para 20 litros de água do mata-mato afalon o o A CIDADE NO BRASIL